Aqui ó, rodoviária de... como é que é? Rinópolis Rinópolis, rodoviária de Rinópolis, como vocês estão vendo aqui Ó, olha lá Vou mostrar para vocês agora, tá? Rodoviária, passar, 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 passar Ó, rodoviária Rodoviária de... Quatro plataformas Quatro plataformas É, a cidade aqui é 10 mil habitantes, então é pequenininho Olha lá, a loja dessa aqui é lá, ó É, essa é a loja Tá aqui E aí, rodoviária Olha lá Olha lá Vai pegar essa rua direta Ah, é Vai, que legal aqui É, ó